E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots Então, vou estar mostrando mais ou menos as atualizações da conta Então, o Griffin aqui, ele tá com essas armas aqui Então, eu tô upando ele pouco a pouco Eu tenho aqui o Arp Arp, ele tá a mesma coisa, não teve tantas mudanças Mas o herói, ele já tá no level 40 Então, eu só tô esperando juntar um pouco Eu acho que eu vou promover ele Eu tô pensando em promover ele Então, talvez eu gaste meus ouros pra promover ele Esse aqui também, tá quase a mesma coisa A Bernadette também tá no level 40 Então, eu tô pensando se eu upo ela Ou outro cara Depois, eu tô com esse aqui Eu coloquei esse Hwangé Que... Esse aqui é um laser, assim, de distância longa Então, cara, essa arma tá... Tô gostando bastante Né? No Sire of Ah, esqueci de comentar Né? E esse é outro... O Fenrir, né? Que eu também coloquei Pra upar Aí, será que eu upo esse aqui, cara? Eu acho que eu vou upar esse aqui Então, eu peço aqui Tá? Depois disso... Acho que deveria ter upado esse aqui, né? Já era Um milhão e meio Mas já era E que mais? O meu Fenrir, ele já atingiu todo o level E eu coloquei pro MK2 Então, MK2... Ele recomeça tudo de novo Entre aspas Você vai aumentando aqui o hitpoint dele E o escudo Né? Então, você vai upando Até level 10, mais ou menos Depois que você masterizar o MK2 Vai aparecer um botão aqui Pra você gastar ouro Se eu não me engano Mil de ouro, talvez Pra você pular pro MK3 Que é o level máximo do robô Né? Então... Não sei... Eles colocaram tantas coisas pra upar Que, às vezes, assim... Enche o saco Por exemplo, esse... Seraf Ele tá no quase último level Né? Então, se eu upar ele aqui No máximo Né? No level 12 Eu já consigo botar ele pra MK2 Aí começa tudo de novo Aí eu vou ter que ficar mais 10 10, 12 level Até pra puxar pra MK3, né? Então, às vezes, assim Enche o saco Porque você tem que ficar jogando tanto Pra pegar a prata E eu não tô conseguindo Junta a prata Porque eu também tô usando Pra pegar o... Mais um robô Que é o... Scorpion Eu tô... Tô querendo pegar o Scorpion Entendeu? Então, eu não tô conseguindo Juntar muita prata Pra... Pra conciliar tudo isso aqui Né? Do workshop E também pra upar As armas Né? Então... Não sei Tem vez que eu acabo deixando Workshop sem fazer Upgrade Sem forjar Aqui nada Porque me falta prata E... Chega uma hora que, meu O jogo assim Ficar jogando Inúmeras vezes Às vezes assim Enche o saco Então eu vou estar mostrando Mais ou menos Como é que tá A jogabilidade Então cada dia Eu entro Eu acho que jogo Somente uma ou duas Não, umas duas ou três vezes Só pra pegar os presentes diários Mas eu também É mais um jogo Que também Tô quase assim Desistindo de jogar Porque, sei lá Demaram muito pra você Upar Demaram muito pra você Ganhar robô Pra você ganhar Qualquer bostinha Né? Belezinha Outra coisa que também eu fiz Eu tirei o alvo automático Eu deixei no manual Então eu consigo travar Então não tem essa de ficar Dependendo desse alvo automático Entendeu? Eu uso o botão tab E eu consigo mudar Ó Eu consigo mudar Quando eu quiser Eu consigo travar Esse aqui tá sendo bem útil Pra quem não sabe Eu posso estar mostrando Pra vocês Eu vou defender Tem um tanque lá Então eu vou ter que matar ele Com o Fenrir Então tem uns updates Que eu também não gostei Desse jogo Porque qualquer ralada Aqui em estrutura O robô ele para Entendeu? É uma das coisas Que eu não gostei muito Ó Você viu Eu já consigo travar Ó Viu como o alvo ele muda Mas agora eu consigo travar Usando o tab Nossa Morreu já Acho que essa partida Já era Eu peguei um time podre Yeah E aí Deixa eu chegar um pouco mais perto Vai, recarrega, recarrega Nossa, que cara burro, nem percebi que eu tô atirando nele Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou embora, eu vou embora Se ele tivesse soltado esse tiro Paralisante, eu tava frito Porque eu ia morrer lá Eu não ia conseguir voltar Teletransportar de volta Entendeu? Então esse é um dos riscos De você usar o Esse robô aqui O arco Que bosta, cara Ninguém cuida da esquerda, cara Aí não dá, né, caralho Deixa eu matar esse filhado Os caras não cuidam Deixa eu chegar só mais perto Pra matar esse sacana O cara não consegue matar Não, isso Matei o sacana Vou travar nesse maldito aí Morreu Vou matar ele Mostra a sua cara Esse maldito aí Deixa eu matar esse bosta Oh, cê tê, cara, cê tê Deixa eu ir embora Cê tê Vai soltar um tiro especial, cara Matei Toma um tiro espacial Vai de Vai de Será Laser aqui Laser Não Lead Guarda Amém Não Amém É Eu Ah, consegui fugir. Isso, healing, me dá healing. Vou esperar que ele Seraf cair. Isso, vai lá. Ah, bosta, alguém soltei IMP. Matar, 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 matar. AtII. Matar, matar. e é até um titã aqui acho que eu vou de nada vou dar suporte é do pessoal o daquilo pra galera é bobo faí listo e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Isso, tiro espacial. Vai morrer, vai morrer. 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 Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. 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 Já conseguiu abrir mais um desafio. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem três me atacando aqui. Morri. Tem três me atacando aqui. Tem três me atacando aqui. Tem três me atacando aqui. Morri. Essa partida já era. Vamos lá. 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 E nem sou tanque ainda. Vamos lá. 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 E, vai. Cadê ele? voy a.. Vem a Mars. Vem a Marte. Isso. Vou te matar esse cocô... Eu vou ficar mais perto, dá um tiro espacial, morri, 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 morri. Eu vou ficar mais longe, eu vou ficar mais perto. 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 Olha. Olha o tanto de dano que eu fiz. Já dá pra... Eu vou ficar mais perto. 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 Ok, eu vou ficar mais fundindo aqui. Eww! Deixa eu matar esse cara Não Ah, que bosta Tiro curvo Isso Me dá healing Essa é a que ganhamos Mas eu não atapei de perto E aí 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 Aê, valeu, valeu, valeu Valeu Ah, como é Eu vou de Arte E aí E aí Aí Outro tiro espacial Deixa eu matar ele Vai ficar uma bomba bem na cara dele Ganhamos Mas eu acho que não consegui fazer a meta De 200 metros Ó, não consegui muito E aí E aí Deathmeth That's a bitch Ah, morrido pela E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Não. Ah, morri, morri. Mas... Eu acho que eu consegui bater minha meta. Pela! Toma, filha da pita. Tiro de espaço. Ah, morri. Não! Morri, 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 morri. Ah, já era, cara. Tá cagado esse jogo. Ae! 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 Oh você maldito Venha, 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 venha Morri, 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 morri Esse é o cito cabeçal. Faii! Mãe! 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 Me perdi! Mãe! 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 Isso! Perdemos! Oh, tem que ir para a gente aqui, né? Peguei-me, peguei-me Se ninguém entra Peguei-me aqui, não tem aqui Peguei-me, peguei-me Nossa, furou um Se ele matar um, a gente empata Mas sozinho, tem quatro titãs Ele não consegue Morreu Falei Perdemos Minus Um contra dois não dá Um contra três, eu acho Um, quatro, três Perdemos, perdemos Mas não foi uma diferença assim tão grande, tá? Dava para virar E aí Oi Olha aí Deixa eu abrir o baúzinho Há 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 componente o autor de compra eu preciso 500 disse aqui pra destravar mais uma arma e completar o kit esse é que deu quanto o eu consigo bater só se eu fiz esse aqui o próximo vai ser capture usando o robô com escudo de energia feijir você coloca piloto não tem escudo o o o o o o o o o Ah, Mars! Um minidrone do Mars Um minido de vocês eu consigo peitar Isso! Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Um minido de vocês eu tenho um minido de vocês Morir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê. Deixa eu abrir aqui os baúzinhos. Será que eu destravei o arma? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 caramba, é titã, eu tenho quanto um raider, mas eu vou morrer que bacilhão isso, o cara nem sabe que eu estou aqui titã, acho que é titã agora eu vou com outro titã ainda não vou com um tanque o bola eu consigo matar vai, 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 vai vai, 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 vai Vai, 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 kill Ah, Seraf. Cheater. Eu não tenho medo de Cheater. Toma um tiro espacial, vai. Tem um tiro espacialhuso de DarkPAD. Tem um tiro espacial de Limass. Tem um tiro espacial de Simp doorway. Vou vir com a maldição. Isso! Deixa eu ajudar aqui o meu amiguetes. Vou matar o cabeção. Tiro espacial. Eu vou descer até porque ele solta um laser que me deixa cedo. Ah, mano. Tiro espacial. Tiro espacial. Isso! Tiro espacial. Ganhamos, ganhamos. Tiro espacial. 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 e aí depois que eu fazer isso aqui a roubou com o energy shield tá ficando mais difícil oito pontos oito pontos eu não vou conseguir fazer isso em o tempo ao flyer roblox bom acho que é isso gente vou dar uma finalizada na game play pois já tô com saco cheio de ficar jogando ok então é isso espero que vocês gostem dessa jogabilidade deixa aquele like ou dislike com a mente compartilhe se inscreva no canal valeu